Ser sincero hoje, no mundo atual, no mundo das narrativas, é muito perigoso. Sinceridade é uma virtude. O que é virtude? Virtude é uma característica das pessoas que se esforçam para estar em conformidade com aquilo que é certo, com aquilo que é honesto, com aquilo que faz bem. Então, a sinceridade é uma virtude. Só que, nos dias atuais, nos dias das narrativas, e as narrativas são uma mistura de conceitos verdadeiros com mentiras. São as narrativas que saem da boca de pessoas hipócritas. O que é hipocrisia? Hipocrisia é a fala de pessoas que ensinam, neste caso, cobram o certo das outras pessoas, mas que elas fazem o que é errado. Fazem o contrário do que elas dizem. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E por que elas fazem assim? Algumas pessoas são hipócritas. Por que são hipócritas? Elas são mentirosas, porque são mentirosas. Mas outras pessoas são hipócritas pelo ego, por quererem parecer certas, honestas, íntegras aos olhos da sociedade. Eu não tenho dúvida em afirmar que o Senhor Jesus Cristo voltasse disfarçadamente na Terra hoje e criassem um canal na internet, um blog, um meio de comunicação e expusesse as verdades celestiais, expusesse o certo, sendo ele certo, porque ele é a verdade que caminha a vida, teríamos muitas, mas muitas pessoas, incluindo e tristemente cristãs, que se levantariam contra ele. Eu creio sinceramente que devido ao pecado na nossa vida, digo de um modo geral, quantas vezes Jesus voltasse ao mundo, quantas vezes ele seria crucificado. Isso é o pecado que corrompeu as nossas diretrizes espirituais estabelecidas por Deus. Ficou bonita essa frase, diretrizes espirituais estabelecidas por Deus, né, gente? Então, fomos corrompidos. Por isso eu gosto muito do filme Matrix, né, aquela frase, né, que o oráculo, né, aquela mulher que estava falando com o Nils, ela aponta assim para o umbral da porta e fala, o que está escrito ali? Ela fala que está escrito em latim, né, conhece-te a ti mesmo. E é muito importante nós nos conhecermos. Como eu disse, muitas pessoas, eu creio até que muitos cristãos são hipócritas na internet por não se darem conta, né? O ego de não querer ser rejeitado e querer aparecer sempre bonito na fita faz com que eles tenham, eles ensinem o que é certo, mas pratiquem o que é errado. O problema, o problema de ser hipócrita não é o fato de você ensinar o que é certo e praticar o que é errado, não, esse não é o problema. Isso aí é, tipo assim, azar do hipócrita, azar, né, azar do hipócrita, foi a escolha que ele fez, isso não é o problema. O problema é quando o hipócrita exige, exige das outras pessoas uma conduta que é certa, exige, mas que, como disse Jesus, nem com um dedinho mendinho eles querem fazer um esforçozinho para cumpri-las. Sabendo que tal situação, inerente ao ser humano como pecadores que somos, é quase que praticamente impossível. Vou dar um exemplo para vocês, eu sou homem, macho, sou hétero, vocês acham que eu vou olhar para um homem na rua e dizer que gostosão? Não vai rolar, né, gente? Eu vou olhar para quem? As mulheres. Agora, daí, daí, como disse Jesus, é aquele que olhar para uma mulher e acobiçar, em que sentido é essa cobiça? Em que sentido é? Tomá-la para si, uma mulher, e provavelmente casá-la, porque Jesus falou sobre o adultério, só existe adultério entre duas pessoas que uma das partes é casada, ou as duas, mas uma, no mínimo, uma tem que ser casada. Sabe, a pessoa solteira não está cometendo adultério, ela está cometendo fornicação. Então, eu creio que quando Jesus disse, aquele que olha para uma mulher para acobiçar em seu coração, já cometeu adultério com ela. Então, quando eu olho para uma mulher, eu admiro a beleza e a formosura dela, porque isso está programado por Deus dentro de mim. Isso dentro do ser humano. Adão, o desejo que nós temos de nos relacionar sexualmente com o sexo oposto, foi uma coisa colocada por Deus. Porém, foi corrompida com a entrada do pecado. É muito importante dizer isso. Está passando um carro aqui da farmácia popular. Já volto, vou esperar passar o carro. Pronto, já se afastou um pouquinho. Então, observe. Então, é muito importante o conhece-te a ti mesmo. Vou terminar esse vídeo aqui, lembrando um caso que aconteceu. Eu morava no kitnet e havia um rapaz, vou falar assim, não com sentido pejorativo, um neguinho, porque ele era negro. Fala assim, neguinho, não no sentido pejorativo. Por favor, tá? Ele era pintoso, rapaz. Jovem, né? Jovem. Só se vestia com camisa social. Parecia assembleando. Calça justa. Não é justa não, sabe? Sob medida. O cara era filé na aparência. Ele ia ir lá na minha casa, ele sabia que eu era cristão. Ele ia lá fazer o serviço, papapá, papapá. Um belo dia, passou-se o tempo, ele não era cristão. Passou-se o tempo, eu estou na padaria e vejo alguém me chamando. Irmão André, irmão André. Ele falou, quem está me chamando? Quando eu vejo, é um neguinho. Eu repeti novamente, não é termo pejorativo, está ok? Isso é bem claro. Tem gente com as suas narrativas torcendo tudo que se fala pela internet. Ah, eu preciso falar com você. Tudo bem. Eu cumpri o pão. Vamos aqui para o cantinho ali. Você pode me explicar uma coisa? A Bíblia não fala que quando a gente aceita Jesus, Deus esquece dos nossos pecados? Perdoa, esquece os pecados? Fala. E por que eu não consigo me esquecer dos meus pecados? Parece uma pergunta inocente, mas é de quem está começando no Evangelho. Eu falei, olha, Deus esquece dos nossos pecados, mas nós não. E é até bom que nós nos lembremos. Ele olhou para a minha cara. Por quê? Para você não ficar, para a gente não ficar apontando o dedo na cara dos outros. Por que adianta eu ser o super, hiper, mega santo para ficar apontando o dedo na cara dos outros? Por que adianta isso? É bom você se lembrar quando você não para, que você pare de julgar as outras pessoas. Aí, poxa, eu não tinha visto dessa maneira. Então, gente, é isso que a gente tem que entender. Deve ser de perfeito, diz a Bíblia. Ser perfeito como sou perfeito. Deveria ser assim, mas não é assim. O apóstolo Paulo disse, maldito homem que sou. O que quero fazer, não faço. E o que não quero, isso faço. Quando eu pratico bem, o mal está comigo. Então, gente, vamos deixar de julgar, de apontar o dedo, ver os argueiros. Eu já cometi muito esse erro. De vez em quando, quando eu me vejo, eu estou cometendo isso. Eu digo, ô senhor, lá estou eu querendo exigir das outras pessoas aquilo que eu não exijo de mim mesmo. Isso é hipocrisia. E é pior das hipocrisias. Porque o hipócrita, como eu falei, ele ensina e fala o que é certo. Mas o hipócrita que exige e exige coisas que são extremamente fardos, pesados, que eles mesmos não querem carregar nem com um dedinho, esse é o pior hipócrita que temos pela internet. Pare para pensar nisso que eu falei. Que Deus te abençoe nesse sábado. Busque a sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não alcançaremos a perfeição só lá no céu, quando recebermos o nosso corpo. Um corpo que não se corrompe. Porque Deus condenou o pecado nesse corpo. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus que habita em nós luta contra o desejo do nosso corpo. Há uma briga constante. O corpo quer ser saciado. Então, agora cada um busque conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo. E assim melhorando a sua vida para, através da sua vida, poder ajudar as outras pessoas a trilharem também o caminho de Cristo. não é, como eu disse, apesar de ser um caminho da perfeição, uns vão alcançar um grau de perfeição, vamos dizer assim, entre aspas, mais que o outro. Mas isso não deve ser para, deve ser para ajudar, e não para prejudicar as pessoas que nos ouvem. Muito obrigado pela sua atenção. Um sábado abençoado, final de semana abençoado, para você e a sua família. Obrigada por assistir.